Cadê a danada da galinha? Pega a galinha, pega a galinha! Eita! Pega o rendi! Ô fila da pãe! Caralho! Caralho que susto! Ah, aqui a gente defendeu meu amigo! Tem um arroz no chão! É, fui eu que joguei! Que que zumbi tem? Matei a galinha, matei a galinha! Matei a galinha! Vem, vem, vem a galinha! Calma aí, velho! A galinha eu tenho espaço! Eu vou jogar fora! Aí! É esse zumbi que tava com a minha faquinha, cara! Minha faquinha de pedra! O que? É esse zumbi que tava com a minha faquinha de pedra! Eu tô fazendo espaço! Manda um negócio aqui! Manda um negócio aqui! Aí! Tá aí! Cadê o arroz? Cadê o arroz? Tem que levar? Guarda em lá! Pior que eu não tenho espaço não! Quer levar isso aí? É! Leva, pô! Isso aí é bom pra fazer plantação! Deixa aí que eu pego! Calma! O usuário foi mudado para seu canal! Bora! Caramba! A galinha tá quase fugindo! A galinha aqui, ó! Galinha aqui, ó! Coitada! Coitada! O usuário foi mudado para seu canal! Olha só o que eu achei! Vamos aqui cortar a galinha, rapaz! Acho que essa galinha tinha ovo, hein! Tinha um ovo? Eita! Ih, cadê a carne? Ei, Len! Ei, Len! Oi! Olha o que que tem aqui dentro! Oh, Chico! A galinha não tem carne! Como assim? Ah, não! Já veio! Vem aqui desse lado aqui, aperta a sábio aqui! Aperta aí! Aperta aí! Aonde? Perto do negócio aqui! Aqui, ó! Dentro do carro! Dentro do carro! Aqui! No banco de trás! Opa! Que que é isso? Ué! Não tô conseguindo um pôr! Pera aí! Não! Pera aí! Não! Tem um lampião, cara! Aí também tem um... Não é um lampião, não! Não! Sai do meio, vai! Tô vendo! Tem a CR... CR527 carabin! Vai! Pega ela aí! Deixa eu pegar essa carabina aí, vai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu tinha bala pra ela, mas... Olha o lampião aí! Tem brulão, não! E essa duas aqui vai levar, não? Não! Essa aqui é melhor! Carabina é melhor que duas! Eu vou tentar contato aqui com o pessoal, rapaz! Vai lá! Alô! Câmbio! Alô! Alô! Alguém na escuta! Câmbio! 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 Alguém na escuta! Câmbio! 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 Alguém na escuta! Câmbio! 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 Ih, não tem ninguém não! É, então a gente tá fodido do mesmo jeito! Machado, como é que tá? Ele tá aí! Ah, tá ruim! O meu também tá! Cadê o Dimitri? Cadê o Dimitri? Cadê o Dimitri? Sei lá... Ele está aqui Oi Dimitri! Oi! Aqui, aqui, aqui Oxe! Eu estou um ninja Vocês não me acham Você é um maluco User joined your channel Aqui, tem um gás aqui pro seu Lampião aqui Você não vai sair daqui não Você vai comer o arroz Sai do meio Você tem três sacos de arroz na mochila Você não acredita Vou levar esse gás aqui que eu vou precisar Sim Estou com dois sacos de arroz aqui Estou querendo mais Eu também tenho dois sacos de arroz E Dimitri? Vambora Vambora Calma, calma Estou pegando um machado novo Não vai amanhecer não É foda Fica a noite direto aqui Está amanhecendo Está vendo aquela estrela lá? Está vendo aquela estrela ali? Estou vendo Está vendo aquela estrela lá? Bonita, né? Aham Ela é maior, ela é quadrada Maior É, velho Olha que bonita lá Olha lá que bonita Olha lá que bonita Eu tenho mais a leitura das estrelas também Eu fiz curso de astronomia A astronomia Nossa, é bom É Merda Vamos embora Eu estou lendo aqui Que o O Dimitri vai acabar comendo arroz Vou enfiar na tolba dele As estrelas falam isso, né? Que ele vai ter que comer arroz É Exatamente Só já estou ficando meio zonzo com a tolba dessa plantela Tá bem que a gente é discreto, né? Sim É Nem a vida do pessoal Parece uma firene de ambulância Parece um refletor essa porra Eu achei uma calça nova ali, olha que bonita É Tô vendo Vai começar até sua panturrilha aí Porque Sabe a hora de dar um chupacu? É, então Eu gosto de mostrar meu corpo É Olha essa calça nova aqui Eu tive que vestir outra calça porque A hora que nós estávamos falando de chupacu eu me caguei todinho Ai, entendi Quase que eu tive que trocar a minha Na hora Na hora Na hora que veio aquele assovio Meu Deus do céu Aí é que a merda desceu Parecia água Parecia água descendo na minha perna Eu parecia uma bica de bosta É, rapaz, tá legal É, acontece, né? Diarreia Que feia Ei menino, para de suviar aí, por favor Tá chamando chupacu, é? Eu gosto dele É É Safado Ele gosta do chupacu Safadinho Olha, tá vendo aquela casa ali, aquela casa ali Eu morava nessa casa aqui Eu morava nessa casa aqui É mesmo, então Eu morava aqui Eu morava aqui Ah, tem uma mochila aqui Tem aqui as camisinhas que eu usava Ah, é pequena Rapaz, tá uma ventania da bexiga aqui É, tá pra ouvir o vento É porque nós estamos respirando muito forte Aí o vento acumula Ih, olha a lua, cara A lua tá lá ainda Tá vendo aquela lua que veio lá no céu? Cadê? 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 Essa casa aqui, ó Tá vendo essa casa aqui? Ah O primeiro caso de chupacu aconteceu aqui, cuidado Eita porra Ah, eu conheço a minha casa É a minha casa É, né? Não, eu tô brincando, eu tô brincando Ele fica até feliz falando isso É, não Eita miséria, calma, cara Eita miséria, calma, cara Eita, é dono da casa, vai querer invadir a casa do carro Eita sleeve Alamor graves Filha da puta Ju emuddria já O bicho me deixou ai 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 ta doendo ilumina ilumina queima queima onde ele ai queima onde ele mordeu obrigado É tu foi entrar ali na casa dele o cabuco ficou meio bravo Entrou sem avisar porra O bicho me deixei pelo amor de jesus cristo Não pode fechar a porta caralho Tu tem que treinar isso ai ai para quando correr do zumbi trancar eles dentro das casas Obrigado Achei mais uma cor Opa vamos assistir nessa casa do piano aqui Opa tem uma mercearia aqui Mas olha só não tem nada Rapaz e lembrar que eu comprava pão aqui todo dia Todo dia eu vim aqui comprar pão Agora ta ai Cadê o outro? Cadê o len? Não tem ninguém na cidade Cadê o len? Joguei 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 Eu achei um guardanapo aqui Botei na boca Botei na boca esse guardanapo aqui Eu acho que o pessoal O pessoal disse que eu tenho um baixo de bosta É né Baco de merda Eu já tenho um problema no estômago Obrigado Você comeu um Você comeu um gambá né Olha só A fome é Eee Eita porra Corre 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 Ele aqui Carre ele Nossa ta ai Espera ai que eu vou ter que ir Toma filho do cão Toma filho do cão Toma filho do cão morre, filho da miséria. Ei, menino, tem uma galinha por aqui. Eu ouvi. Deixa as galinhas aí, tá? Aqui, 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 aqui. Pega, 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 pega. Toma, de primeira. Ai, 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 eu chupa a coisa aí. Ai, ai, ai. Você vai ir de novo, cara? Esse cara é trigêmeo? Oxi. Ai, vai tá puta, cara. Ai, ai, tá reclamando aí. Eu não tenho espaço aqui, não, cara. Eu tenho, é isso, rap. Corta a galinha aí, faz o aluno. Matei a galinha dele, matei a galinha. Ei, menino, tem outra aqui, tem outra aqui. Calma aí. Porra. Acertei todos. Ilumina lá, pro menino lá. Eu tô sangrando novamente. Tá estrago, acho que ele tá me fazendo. Tá doendo. Tá doendo. Ai, tá doendo. Pronto. Vambora. Ele me mordeu, ele tá doendo. Rapaz, ele deixou umas 4 horas da manhã. Não é comida não, é a... Oh, oh, trolou, trolou. Aí, ele abriu o seu placar, mano. Eita peste, o bicho é um engenheiro Ele é da quadrilha, olha a roupinha dele Ah, estou sangrando Eita peste, o bicho é um engenheiro Olha só na testa Está pegando, entrou dentro do chão Aproveita aqui É não, rapaz, estou precisando de um óculos, não é não? É, estou precisando de um óculos Cadê o bicho? Cadê o bicho? Estou vendo mais não Bicho piruleto? Aí É E o cara tem um óculos Espera aí, lanchinho da tarde, eu tenho que comer de 3 em 3 horas Não, não, não tome de leite, não, fiz de leite aí e dá uma pesta melhor Não, não é leite não, fiz redução de estômago Aí eu tenho que comer pêssego de 3 em 3 horas Ah, entendi Entendeu? Agora estou entendendo, agora estou entendendo Agora estou entendendo Pode ser Pode ser É Ei menino, espera aí Eu vou ler a faca aqui, espera aí Cabo é lindo Ah, você lê essa língua aí? É para cá Lê rapaz, estou russos Oxe E o que está escrito aqui? Aqui? Ah É Novaia Novaia não, é... Estário Esteban aqui Novaia daí? Esse outro aqui em cima eu não sei não, hein Coisa aqui eu não sei não, eu tomei uma dúvida Deixa eu cheirar aqui a placa Ei menino, é para cá Não, não consegui descobrir não Olha, dois quilombos para cá, dois quilombos para cá Dez quilombos Vamo embora Não fala de quilombos, eu tomei o que tem Moleca Bora, dez quilombos para cá Ei, está peidando? Merder Mara Rude Para, ee Para ver Para ver Existe Para ver Banho BasShim Há Fâ Me deu vontade de cagar Cagar aqui, cagar aqui Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Ei, menino, vem pra cá não que eu vou cagar Eu vou alumiar aqui pra tu não errar o buraco Tá bom, pode ser Vai, vai, vai Você vai cagar nas calças? Não, tira a calça Vai melar, tira a calça que vai melar Tira a calça que vai melar Tô tentando tirar a calça, tô tentando tirar a calça Mas tá difícil, entendeu? Vai tempo por meio enquanto ele faz isso Ah, rapaz Ai, tá, tô bem Agora eu tô bem Pera aí, pera aí Pega aqui o papel Tem um negócio aí pra me limpar, tem Não quero me limpar Vira pra cá, vira pra cá que eu vim Ah, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, aí, aí Aí, rapaz Aí, aí, aí Agora, rapaz 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 É, graças a Deus eu tenho vocês, viu Minha vida Deus lhe abençoe Eu até sei disso Eu até perdi o negócio O negão ficou babando quando eu não vi o buraco O buraco da cova O negão ficou babando, ele tá na seca da pediga, eu não fico nem perto dele Aaaaa, ave maria Rapaz Rapaz, eu vi o Toninho mijando ali Eu falei, rapaz É grande, né A sua cura e black Eu pensava que ele tava segurando o machado, mas não era nada Rapaz Ele era o cabo do machado, não Ele era o cabo do machado, não É grande o negócio, né Rapaz, tá brincadeira Que isso, cara, são olhos de vocês Mas é Você já viu ele mijando? Parece um poço de petróleo Nada mais é que o maior que são um poço É É É verdade Ei, menino Vem aqui, tá vendo o cabo desse machado aqui? Tô Dá três deles juntos Ave maria, vamos lá Eita misé Enrola, ele enrola, dá uma volta no pescoço Pra não botar o bico no chão É Faz de cinto, né Ei, rapaz, e aqui? Aqui continua reto? Que cidade é essa aí, cara? Não sei não Agora não Tem uma cidade ali, cara Rapaz, eu tô ouvindo o piado dos passarinhos já Será que vai amanhecer? Vai Vamos direto, vamos direto Tô A farinha tá cantando Vamos matar a maçãzinha Vamos matar a maçãzinha Tchau 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 Tchau